Esse daqui é o chamado perímetro irrigado de tabuleiros litorâneos no Piauí, uma área rural numa região de seca do norte do estado que é abastecida por um sistema de irrigação que capta água do rio Parnaíba e distribui para dezenas de propriedades rurais da região como essa daqui. Apesar de chover de forma irregular, essa área tem tido grande produção agrícola, especialmente de frutas durante todo o ano, impulsionada por essa rede de canais, adutoras e estações de bombeamento do perímetro irrigado. O agricultor familiar Antônio Lúcio está aqui há cerca de 15 anos, vai contar para a gente um pouco como é produzir aqui na região. Qual é a diferença de produzir nessa área do chamado perímetro irrigado, seu Antônio? Olha, a diferença é muito grande, é para mim que trabalhei vários anos de sequeira, lugar que não era irrigado e hoje eu estando numa região que é totalmente irrigada, que você pode, permite com que você possa produzir o ano inteiro, isso para a gente é muito importante. Então, isso deixa com que a gente possa ter a garantia tanto da produção como também de manter o emprego direto aqui na região. E o que o senhor encaminha, de que forma o senhor encaminha aí essa produção? Qual a destinação? Nós temos uma empresa que ela é situada em Ubajara, Ceará, que é uma empresa multinacional que compra toda a nossa acerola verde e a madura a gente vende para as fábricas aqui, tanto da região de Parnaíba, Teresina, Maranhão. E a macaxeira que a gente produz e a goiaba a gente vende para o mercado e no caso do restante a gente faz a farinha, faz a pulpa e vende também ela embalada a vácuo para a rede de supermercado. Então, esse perímetro irrigado acaba gerando também muita renda, muito emprego aqui. Com certeza, você não tem a dúvida que antes aqui o povo da região não tinha emprego. Hoje você tem aí um absurdo de emprego gerado aqui na região. A primeira etapa desse projeto de perímetro irrigado aqui do Tabuleiros Litoranos no Piauí, ela já está implantada há vários anos. Esse projeto vai ser expandido e a expectativa é que quando a segunda etapa estiver totalmente em operação, pelo menos 300 pequenos produtores rurais aqui do Piauí devem ser beneficiados. De Parnaíba, no Piauí, João Pedro Neto para a TV NBR.